Eu sou Chico Feliz e esses são 5 fatos sobre Jaqueline Welsh, mais conhecida como Jaqueline blá blá blá, uma das rainhas da noite. Fato número 1, Jaqueline foi uma das primeiras pessoas a fazer fortuna fora do Brasil. Ela viajou para a Europa e se prostituiu, juntou bastante dinheiro e voltou para o Brasil no fim da década de 70, rica. Fato número 2, quando ela volta para o Brasil, a Jaqueline decide parar com a viração, ou seja, parar com a prostituição e decide abrir um salão de beleza só para atender travestis, transformistas e pessoas T da época. Fato número 3, esse salão vai mudando de negócio com a passagem do tempo e vai virando um bordel. A Jaqueline vai cooptando pessoas T, travestis, drag queens para trabalhar para ela, ela vira cafetina. E esse bordel fica famoso, começa a ser frequentado por gente da TV, por políticos. Fato número 4, Jaqueline fica tão rica que dá umas festas em que ela toma banho de champanhe, ela literalmente enche uma banheira de champanhe e se banha. E fato número 5, em um dado momento da vida, Jaqueline decide destransicionar e volta a se apresentar como Jaque, deixa a barba crescer, tira os peitos, para depois voltar a ser Jaqueline e ser morta por tiros dentro do carro na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Jaqueline é uma das protagonistas de Rainhas da Noite.